Boa tarde a todos, então vamos apresentar o resumo parâmetros hematológicos de pintinhos submetidos a diferentes níveis de CO2 no nascedor. Os autores são Maria Marta Lodi, Amanda Silva, Juliana Santos, Jéssica Vieira, do Departamento de Zotecnia da Universidade Estadual de Ponta Grossa e Carlos Eduardo Romanini e Bruno Machado, do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da empresa Peter Science. Os níveis elevados de dióxido de carbono durante o período de incubação e nascedor podem afetar o desenvolvimento embrionário, segundo alguns pesquisadores. Por outro lado, alguns estudos apresentam que a exposição de concentrações controladas de CO2 podem aumentar a eclutibilidade e, além disso, diminuir a incidência de acídia em algum período de crescimento das águas. Estudos recentes afirmam uma tolerância maior da concentração de CO2 no nascedor, por alguns autores. As inferências desses mecanismos fisiológicos sobre a tolerância de nível de CO2 ainda são poucos compreendidos. E o controle dos parâmetros de incubação podem influenciar as respostas fisiológicas e metabólicas do embrião, assim como o desempenho produtivo a campo na sequência da criação desses animais. Então, o objetivo dessa pesquisa foi investigar as respostas fisiológicas sobre o perfil sanguíneo de pintinhos recém-nascidos antes do saque, submetido a duas concentrações de CO2. O experimento foi realizado no incubatório industrial da cooperativa Água Industrial LAR, na cidade de Itaipulândia, no Paraná. Foram amostrados 320 pintinhos em um delineamento inteiramente causalizado, distribuído, então, em dois níveis de CO2. 0,45% de CO2, que é o T1, e 0,80% de CO2, o T2, durante 24 horas no nascedor. Então, esses pintinhos foram, esses ovos embrionados foram incubados na mesma incubadora industrial e, após isso, foram transferidos, então, para o nascedoros com essas duas diferentes concentrações de CO2. Os ovos eram provenientes da matriz CO2, com 37 semanas, então, foram colocados em duas concentrações diferentes de CO2, o T1, 0,45% e o T2, 0,80% de CO2. Após, então, os dados obtidos, eles foram analisados e as médias comparadas pelo teste de Tuken, a 5%, e foi utilizado o programa, o pacote estatístico, MinipTab 2018. Após, então, essa eclosão, após a eclosão, foi realizada, então, a coleta de sangue desses pintinhos em dois momentos. Sendo, então, o primeiro momento no pico do nascimento, coletado após 14 horas da transferência dessas águas. E 14 horas pós-pico, depois de submetido ao estímulo de CO2. Então, em dois momentos de coleta, como a gente pode ver aqui nos gráficos. Para avaliação dos parâmetros sanguíneos, foram coletadas amostras de sangue, 1 ml em tubo vácuo com antipoagulante EDTA e o floreto de potássio. 80 animais, então, foram divididos por coleta, em dois tratamentos, em dois períodos. 14 horas pré-pico e depois 14 horas pós-pico. Assim, nós tivemos 80 pintinhos por momento de tratamento e por avaliação. Então, um total de 320 pintinhos foram testados, foram coletados. Após, então, a coleta de sangue, esses tubos, os sangues foram enviados ao laboratório de técnicas cirúrgicas da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa Paraná. Onde, então, nós avaliamos os parâmetros sanguíneos de glicose, proteína, plasmática, volume globular, determinação do hemograma, eletrócito, hemoglobina, plaquetas, diferencial de leucostos, a relação enterófino-linfócito e a avaliação da morfologia celular. E, como resultados, nós tivemos, então, esses dados compilados, analisados estatisticamente, são apresentados, então, na tabela 1 do resumo, onde, então, nós encontramos que no nível de 0,45% de CO2 utilizado, nós encontramos os níveis de plaqueta, volume globular médio, leucostos, enterófilos, foram maiores para o T1, que foi utilizado o 0,45% de CO2. E uma contagem mais alta de enterófilo, resulta, pode indicar, uma capacidade menor de combate aos processos inflamatórios e estresse. Também é sabido que níveis de linfócitos são excelentes marcadores para avaliar a imunocompetência das aves. E, neste trabalho, foi encontrado uma maior contagem de linfócitos na concentração de 0,8% e, assim, pode-se indicar uma melhor resposta do sistema imunológico. E uma relação enterófilo-linfócito é um parâmetro adequado para medir o grau de estresse de pintinhos, segundo autores. Neste estudo, então, resultou que o tratamento 1, onde os ovos e os embriões foram submetidos a 0,45% de CO2, resultou numa relação enterófilo-linfócito de 0,27%, assim, classificado com grau intermediário de estresse. E o nível de 0,80% de CO2 resultou numa relação de 0,08%, a relação enterófilo-linfócito. Esses dados foram significativamente diferentes e indicam, então, que esse grau, essa relação 0,08%, indica um grau baixo de estresse, segundo os autores. Também foi registrado um melhor resultado de eclosão de ovos, dados não apresentados, para os tratamentos com maior nível de concentração de CO2. E é uma hipótese, né? A maior concentração de CO2 proporcionou o estímulo para o nascimento dos pintinhos e nas condições de eclosão. Assim, como conclusão desse trabalho, nós tivemos que a exposição à concentração de 0,80% de CO2 apresentou melhores indicadores de imunocompetência e menores indicadores de estresse fisiológico, implicando que essa concentração mais alta de CO2, por um período de 24 horas, proporcionou um estímulo ao nascimento sem afetar o bem-estar. As referências para este artigo, então, para esse resumo, estão apresentadas. Eu agradeço, então, a cooperativa Agroindustrial, lá, por abrir as portas, a empresa Peter Sais, pela disposição das máquinas, e a Universidade Estadual de Ponta Graça, pela minha liberação e liberação dos estudantes e dos laboratórios. Obrigada, então, que estão os meus contatos, e-mail e celular. Agradeço. Obrigada, então. Obrigada, então. Obrigado.